Tipo, o Fimte vai me matar por dizer isto, mas tipo, ele estava a tomar banho e eu estou tão que eu fiquei, tipo, enquanto ele estava a tomar banho, eu fiquei assim, olha para ele, tipo, ele estava na banheira, né, eu estava cá fora, eu estava assim. Pai, eu estou só a ver, estou só a ver, tipo, pronto, eu não sei, meninos, não sei explicar, olha, eu só estou a sobreviver, estou a perceber, sou uma pessoa com muitas emoções, mas uma coisa que eu preciso, que é um cão pequenininho, mas nada, se houvesse estes cãezinhos, eu ia voltá-los com todo o amor e carinho que eu tenho dentro do meu corpinho, mas não há, e eu não tenho uma vivenda, porque quem me deram ter uma vivenda, se tivesse uma vivenda, se tivesse uma vivenda, tinha 30 cães, e 30 cabalos, e 30 gatos, mantenho. Olá, opa, podes dizer-me se vais ao sol do porto da... Umas que são hereditárias, tipo, psorias, o meu pai tem psorias, e isso é passado de filhos para netos, e acho que o meu avô não tinha, o meu pai tem, eu se calhar, se o rapaz tinha, opa, é uma cena assim, mas é algumas feridinhas, blá, 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 e depois tem outra doença, que também é muito parecida, que é suborraico, que é o que o Nuno tem, que é tipo uma cena quando tu ficas nervoso, não sei o quê, que ficas com doenças, ficas com... manchas, mas no mesmo carro, ah, e antes disso, eu preciso vos dizer que o Fifty andava doente, o Fifty andava doente, andava a tosir muito, com muita dor de cabeça, ficava alguns dias, tipo, na cama, mas eu nunca apanhei nada, eu só estava fixe, eu estava tipo, ok, não, isto é ótimo. Fui de carro comigo e... não, o Fifty estava, tipo, com uma constipação. E o MIG, tipo, ainda mais, assim, que não consigo expressar todas as minhas, tipo, emoções ao mesmo tempo, e depois dá-me vontade de chorar, depois dá-me vontade de rir, tipo, eu hoje vou jogar 6, eu vou querer matar alguém, eu não sei o que isso vai passar, eu não sei se vou partir isto, ou, não sei, eu já vou me caranguejo. Isto é tipo um traço de caranguejo, o que é que eu estou a ouvir aqui? Isto é, isto é traço, são mesmo, muito, sempre, tipo, tenho mesmo sentimentos ao falo da pele. Tanto, tipo, seis para discussão, seis para tudo. Olha, assim, mas, se você tem aí no cozinho, também. Mas, não vai que... São chases as pinchas, hein, não. Não. Pincher não dá, pincher não dá, não gosto. Não gosto mesmo. Tipo, quando eu achava, tinha uma melhor amiga que tinha um pincher, e era horrível o pincher. Pega! O senhor é moringo, obrigada, já peguei. Que lindo, tá, ó, tá, quase a nascer o filhote. Muito, mas, muito obrigada pelo teu risado de 8... Um bocado. Como estás, moça, amigas? Que sim, eu sou caranguejo, sou câncer. Câncer, câncer, aniana? Não sei como é que diz. Chico do Urban. Ah, Chico. Porra, ainda não ultrapassaste? Olha, Chico, não. Não ultrapassei. Foi de veras engraçado. Parrado no Urban. O que é que não morreu? Fez uma transformação... Fez uma transformação para virar mulher. Chocada. Tô confusa. É de câncer. É de câncer.